Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazuca e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like que é mega importante, é de graça, não custa nada, clica aí pra me ajudar, tá bom? Bom, hoje é domingo, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, né? Mais um vlog aqui no canal. Hoje a gente vai almoçar lá na casa da minha mãe, então bora! Vamos, vamos! Eu tô aqui, ó, com o meu kit carregador. O iPhone não para com a bateria, mas é isso, vamos! Cheguei aqui na minha mãe. Olha o Vitor, jogando no estilo, ele tem que abrir um canal pra ele. Ele gosta de jogar. Ó o estilo do garoto! Ó, cadeira, computador, notebook. E aí, você não vai gravar, não? Já que você gosta de jogar, grava jogando. Ele tem um canal, tá lá parado. Né, Vitor? Você tem vergonha? Pra gravar jogando? Eu tô esperando o jogo com a chata. Numa fase, você não grava, só joga. Por que você tem um canal, então, criatura? É, Vitor. Fala pra eles se inscrever no meu canal, que quando eu faço meus vídeos, eu falo pra eles se inscrever no meu canal. Hoje na minha escola... Mas pra que eles vão se inscrever no seu canal se você não posta nada? Na minha escola, eu falei pra todo mundo da minha série se inscrever no teu canal. Ó, obrigada! Foi por isso que eu cresci. E é mais de 22 pessoas. Então, ae, ajudando a irmã. Parabéns. Muito bem. Vou ajudar você também, mas tem que postar. E a Júlia, o que tá fazendo, Júlia? Mãe, eu quero que corte aqui pra ser esse meu. Não corta. Isso aqui é ferro. Eu quero que corte com alicate. Meu Deus. Meu Deus. As coisas que machucam as coisas. 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 Vamos até aqui. Você já subiu sua danadinha? Nem me esperou. Solzão quente, meu Deus do céu Cadê você que não me esperou? Não por onde que tá o barbante dela Então tá errado, tem que ficar ao contrário O que você tá fazendo aí? Puxa pra mim e vê o que tem aí, Júlia O que tem aí nesse barbante? Hoje você tá puxando o meu Vem você aqui, ó, Victor, nesse Senta nessa cadeira aí que eu sento aí no pulo pertinho dela Vixi, o meu embolou Deu merda, é porque o seu voou, ó O seu é levinho, o seu tá voando pra lá e passou pro riva do dela O meu? O meu é um... Puxa Não, o seu tá embolado aí no dela já, ó Não adianta puxar, tá no dela Então, e o dela? Agora desembola O que que tem nessa corda? Você pescou um peixe? Não é peixe, não Não é peixe, não? Nossa, tá muito longe, o que que é? O que que é? Tá chegando, tá chegando O que? É uma caneta! Não acredito nisso E o do Vito, o que que é? Dinheiro, Vito? Se for dinheiro, é daí que eu pesco É, um pincel Tem que gostar de pintar Ah, Vito Para, Scooby Nossa, caiu lá do outro lado E esse embolado aí? Tô chegando Tá da brincadeira que inventa, hein? Chegou Chegou? Tô chegando, tá chegando Você vai jogar de novo? Vou tentar atacar lá em cima Segura pra mim, mamãe Segura o que? Você embolou toda a linha? Não fui eu? Vamos? Pra casa? Ai, mamãe, segura pra mim Como é que chama essa plantinha da avó? Orelha de elefante Orelha de elefante? Você sabe tudo Essa aqui ela deu pra você Você não vai levar embora? Peguei Olha essa aqui que bonitinha também, Júlia Você viu? Ela é verde e roxa embaixo Olha que lindo Vem? Ai, Scooby, você fica, amigo? Mamãe, deixa eu descobrir Agora é 1h40 da tarde A gente saiu lá da minha mãe agora Eu até ia ficar até mais tarde Mas tá muito quente Eu preciso ir pra minha casa Editar vídeo O vídeo do tour da casa Vai hoje pra vocês Eu gravei hoje E eu fiquei o dia inteiro tentando editar Mas muita conversa Então eu só editava um pouquinho, né? Não consegui terminar de editar E muito menos fazer capa Então Vou pra casa E termino de editar o vídeo Mas consigo postar pra vocês Hoje até umas 4h da tarde O batom tá tudo borrado Já tô melecado Saindo da parte Enfim, eu gravei hoje O vídeo do tour no domingo Aproveitei que a Xtreme não funciona Então tava silêncio E aí eu gravei o tour da casa pra vocês Então tô tentando editar A gente veio aqui no Claudião Buscar um sorvetinho E aí a gente já vai pra casa E eu vou continuar mostrando O dia pra vocês em casa O que a gente vai fazer, né? Também não sei Mas eu preciso primeiro Editar o vídeo Pra vocês E fazer capa Na verdade Eu acho que a gente não vai fazer nada, né? Um calor desse Tem que ficar em casa no ar Porque Jesus amado Ninguém merece Vamos ver o que tem aí dentro Abre Será que é o Minions? Será que é o Gru? Tá O que você acha que é? É o Minions Que Minions é esse? Não sei Deixa eu ver Vira ele pra mim Ah, esse aí tem no desenhinho Parece que você não gostou muito? Não Só eu gosto desse Ó, esses foram os sorvetes Que o Papai e a Júlia escolheram Tem um monte de picolé Chiclete, milho Maracujá Chocolate Uva Tentação Aqueles gourmet Chá Esse é o seu? Chiclete Tem também um pote Ninho trufado E umas casquinhas E qual que é o meu? Qual que você comprou pra mim? Qual que é o seu? Que eu comprei pra você? Hum Chocolate? Chocolate? A palavra-chave do vídeo de hoje É um pedido Escreve aí Tomara que Deus mande chuva Tomara, viu gente? Porque olha Vou falar pra vocês Tá muito quente O pasto muito seco Dá dó de ver Então tomara que Deus mande chuva Amém Vem aqui Vem aqui, portinho Nem manchou a sua boca não Deixou alto e indo embora Tá indo embora pra onde? Ó, vai pingar mais Vem aqui Vai ficar no sol? É que vai derreter mesmo Minha Luna Nossa, você derrubou na Luna Luna, vem aqui Olha lá, Luna Tá roxa Você derrubou nela Deixa eu ver Deixa eu ver sua boca Nossa, tá limpinha Nossa, tá limpinha Vai passear? Olha aqui, gente É, vai cair pro chão Vai ficar na rua esses brinquedos Pra que leva esse monte? Deixa a sua bolinha cair no chão e abrir O que que tem dentro? O Minions Esse daqui já era meu Esse daqui é o Minions Agora que eu vou fechar Tá cabendo assim, mãe não, Fia? Não tá cabendo fechinha, mãe não? Que quando vira dói Tá apertado É que a gente não foi na terra, né? Pode Porque nós foi na terra ali Não lavou? Você lavou a minha que eu fui buscar, Julia Se você não lavou Vamos? Vamos passear na floresta Quando seu lobo não vem Tá pronto, seu lobo? Não tô colocando a minha meia fedida Credo Tô vendo, hein, Julia? Ah, é a cabeça do... Coiso lá É a cabeça de um... De um boi Aqui ainda tem Onde nós tá passando? Para a sua escolinha? Não Não? Quem estuda aqui? Eu? Eu que estudo aqui? Você? Essas pontas aí, mamãe, tem na escola Tem? Aí nós de florzinhos Amanhã tem aula A mãe vai ver a professora Você fez a tarefa falando isso Que eu nem lembro Fez, né? Fez mesmo Fez no mesmo dia que chegou Cheirosa Tá com chono, né? Vamos dormir? Você não dormiu de tarde? Quer dormir agora? Como é que iria? Eu que não deixei A sua escola Que linda Não tinha mais, não Então tchau Fala tchau E esquece Olha que lindo O pôr do sol, filha Olha lá Como é que tá durante De novo? Você almoçou na vovó hoje Eu quero mais um pouquinho Sim, mãe Pode Pode, mamãe Eu passava perto Vou ter que ir na vovó Que eu quero